Olá, eu me chamo Lucas da Ostela, eu sou ginecologista e obstetra aqui do Corpo Clínico do Hospital Santa Cruz. Já que estamos no mês de março da conscientização da endometriose, chamado Márcio Amarelo, eu estou aqui para conversar um pouco sobre essa doença, que atinge em torno de 10% da população feminina em idade reprodutiva. Para você ter uma ideia, no Brasil são em torno de 6 milhões de mulheres afetadas pela doença. Ela é uma importante causa de dor pélvica e uma importante causa de infertilidade. Em torno de 70% a 80% das pacientes infertiles têm algum grau de endometriose. Basicamente, a endometriose é definida como a presença do endométrio. O endométrio é um tecido que reveste o útero. Esse tecido encontra-se fora da cavidade uterina, atingindo o intestino, bexiga, trompas, ovários, causando uma inflamação. E essa inflamação é que é o grande barco da doença. Os principais sintomas da endometriose são cólicas menstruais muito fortes, dor na relação sexual, cólicas ao evacuar, ao urinar, que pioram principalmente no período menstrual e a dificuldade para engravidar. Temos possibilidade de tratamento, melhorando assim a qualidade de vida das portadoras. Nós aqui no Hospital Santa Cruz temos um ambulatório de cirurgia ginecológica voltado para atendimento e acolhimento das pacientes portadoras de endometriose. Dispomos de métodos de imagem, dispomos de um moderno centro cirúrgico para proporcionar para as pacientes um tratamento mais adequado possível, para que possamos restabelecer a qualidade de vida desses pacientes e melhorar a chance da tão sonhada maternidade. Se você tem algum desses sintomas, procure um ambulatório do Hospital Santa Cruz, que temos uma equipe multidisciplinar e profissionais capacitados para ajudar você a melhorar os sintomas da sua doença. Legenda Adriana Zanotto